Vencemos! Bora dar uma olhada aí na entrevista do Michael que foi o melhor em campo. O mais importante foi que a gente saia aqui com a vitória e pude ficar na frente para o próximo partido. Quanto sirve este resultado, este 1 a 0, tenendo em conta o partido de volta? A gente sabe que vir aqui jogar é difícil, mas conseguimos jogar. Ir para o Brasil agora com a vantagem de 1 a 0 é bom, mas não podemos acomodar. Chega lá outra partida e tudo pode acontecer. Que legal, hein? Pois é galera, que vitória. Eu estou até meio que tremendo aqui porque foi um jogo muito nervoso. Eminência do empate a qualquer momento de defesa e justiça, mas vencemos. E é isso que importa, vamos levar uma baita vantagem. Estou muito feliz pelo Michael também nesse novo momento aí. Galera, deixa o like aí para poder ajudar o nosso canal aqui porque isso aí ajuda demais. Também se inscreva para você não perder nada que acontece no Flamengo. E vamos Flamengo rumo às quartas de final da Libertadores. Um abraço. Ucaste no Flamengo. Estou bem, vamos lá. Um abraço. É a galera do av